Esse é o Vinicius PR, vida, não grita, tá, 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 tá Aê, se não conhece pesquisa é do Google, porra É o Vinicius PR, o terror do eletrofunk, aê Esse é o nosso pique, pique, resposta aqui de BH Esse é o nosso pique, pique, resposta aqui de BH Todo mundo junto, todo mundo junto Pra lá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Todo mundo junto Pra lá Pra lá Pra lá Tá em boba canada Toma na buceta Toma na buceta Toma na buceta Toma no piroca com minha pai Toma na buceta Toma na buceta Caralho Ei, ei, ei Vem com a vez Fica de novo Vem com a vez Fica de novo Fica de novo Fica de novo, fica de novo Fica de novo, fica de novo Só botaria acima da média perna DJ, DJ da esquiva DJ, Douglas Silva Ei, Claudio, te espere, vida Não grita, tá, 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 tá